O Breno, ele não usa arcade chique, então ele não faz pelinque. Nossa, pegou um Krois, mano. Esse é... Isso é mortal, mano. Isso é mortal, não tem como você saber. E não é nem por querer isso, é acidente. É, parece que quando cai em Krois é 30% de chance só, né, pra cair em Krois. É, eu quero ver o que que o Shushu vai fazer pra cortar esse Focus Dash do Breno, né. Porque quando... É, porque ela não tem... Não tem como punir, na verdade. Aquele pulo daquele jeito, com soco forte, caindo nas costas, Não tem como a... A Sakura tirar o Focus Dash do... Da câmera. Olha aí, não sei se eu passo errado ou não, mas o Breno não defendeu o Wake Up até agora. Ah. Bom, 3x1, chuchu, hein. O Breno é o cara da adaptação também, ele se adaptou ao... Auto-Keya do ar, né. Conseguiu virar, inclusive... Resetar um set que tava como perdido. O chuchu tem um jogo muito sólido, cara. Se tem uma coisa que o chuchu é jogando é sólido. Então, é isso que eu... Dá pra fazer uma boa comparação entre os dois, porque assim, dá pra ver que o ofensivo do Breno é animal. Né, ele... 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 Ele erra, assim... Tá errando muito pouco combo, até porque... Pode se dizer que ele tá meio em desvantagem. Ele não... Ele não faz pelinque e tá online. Então, a chance dele errar é muito maior do que a do chuchu errar. Né. E... Mas assim, o... Só que a defesa dele tá muito falha. Já o chuchu tá com uma defesa boa e uma ofensiva boa também. Então, ele tá... Ele tá muito mais completo do que o Breno. E só... Só... Só defesa boa ou só ofensiva boa não te leva muito longe. É verdade. É, Camus sem... Sem X-Dive ali. Ai, pegou no ar. Nossa. Mas o Breno errando combo. O chuchu também tá um festival de... De combo. Nossa, bom enxerga do Xuxu. O Xuxu tá defendendo muito bem. Ele parou de dar tech, tá vendo? Porque ele não tá botando botão nenhum ali. Olha uma adição no comentário. Agora eu quero ver o Brennan mais pra show. Agora vem um Brennan legal. E muita boa reação do Brennan, porque assim... Ele deu o dash, depois deu o outro. Sim, mas o Xuxu não tá dando Hadouken a hora nenhuma. Aí a hora que ele tomou o Ultra, é incrível isso. Tá esperto, né? É, tá esperto. Bom backdash ali. Agora dá pra ver que ele tá indo com um combo mais com um botão fraco, que é mais fácil de linkar. Antes é fazer um combo com menos dano do que errar um combo, né? Sem botão nenhum do Xuxu. Ultra... não? Ali... Não sei nem o que fez o Safe Jump ali. Não, ali foi um setup, mas ele errou o time. E é aquilo que eu te falei. O Brennan mandou o Shoryuken e se acertasse o Safe Jump ele ia perder. Ia defender o Shoryuken. E ele não tá nem aí. Porque aquela vez que pega, compensa demais pra ele. Se vocês tivessem que colocar a Sakura como personagem pra jogar um campeonato, se vocês gostassem do personagem, vocês jogariam ou iriam pra um personagem...? Ela é um personagem bem decente pra campeonato. Bem decente, né? Ela é válida. Tem gente aí que chora com o personagem e tá chorando então... Só que se o cara quer, vamos dizer assim, ganhar mesmo e não é fiel a um personagem só, aí eu acho que não compensa ficar só de Sakura. Porque tem partida que é muito ruim pra ela. Tá 3x3, né? Sim. 3x3, né? Não, não, não. O Shoucho perdeu essa. É, não. Então, 2x3, né? Pro... Tá vendo que eu tô herdado? É, 2x3. Bem que ele botou um cheque. Tá perdido. Mas eu acho que o Brennan só ganhou duas, né? Acho que tá 3x2. Isso, isso, tá certo. É porque eu peguei você trocando os nomes e o resultado tava ali. Eu confundi ele. Não, na verdade é porque o programa aqui deu... Deu erro fatal aqui no programa e eu tive que começar de novo ele, entendeu? Nossa. Aí... Computador, né, cara? É. As coisas acontecem sem explicação. Aí a Kami não anda, dá drill. Mas se o... O cara não tiver preparado, é igual o slide do Bizon. Acaba tomando, assim. E compensa pra caramba pra ela. Se ela acertar, é onde começa o Vortex ali. Tô de volta. Tô de volta. Tô esperando daquele Hadouken lá. Tô esperando a Kami provavelmente pular pra frente pra ele dar os dois Shuruki. Ele dá um ali, o... Ele já dá um e já dá outro. É. O chuchu não tá dando o chute forte em pé dela. Mas eu te falo, eu senti o lag deles aqui, a travadinha de Deus. Foi por isso que o jogo parou. Bom backdash pra vocês. Demais, demais. Porque ali ele sai de grab e sai de frame trap, de dive, né? Então... Que é uma coisa que o japonês faz muito. Chega uma distância ali, o cara não fica agachadinho mais. Ele dá backdash ou pulo pra trás porque ele sai de todo mixar. E é muito difícil o cara por isso, só que você brinca com a distância também, né? Você desregula tudo o que o cara tá pensando, né? Exatamente. O cara faz ter que resetar o pensamento, porque e agora? O cara mudou de posição. Hoje em dia você não pode mais jogar que nem um pino, entendeu? Isso nem existe. Eu acho que vai vir um... provavelmente um... isso que eu ia falar. Ou eu ia falar que era isso, ou então chute médio e chorinho que é cancelado em super. Que que é isso? Que que é isso aí? Isso aí é uma nó desgraçada. Não, não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Que que é isso? Me explica isso. Tipo, eu acho que... Bom, deixa eu ver. Pois é, até agora tudo teve lógica, menos isso. Ah, mano, o Jashuong cansa de fazer isso aí, gente, pô. O quê? É, tu nunca viu o Jashuong dando dash ultra, não? Com o UF? Não, mas o que que isso tem a ver com... É doideira, mano, doideira, ué. Não, mas ele não faz, é, ultra, ultra 1 em cross. No wake-up. Não, tudo bem, cara, mas o Jashuong também arrisca em situações... Não, mas uma coisa que ele tá arrisca... Mas em situação lógica, né? E qualquer coisa que o Jashu fizesse, o ultra não ia pegar. Na boa, pra mim, o dash ultra do Jashuong não tem lógica nenhuma. Pode pegar um poke. Enfim. Ali nem poke tinha como pegar, essa que é a questão, entendeu? Mas, realmente, não é uma desculpa pro cara fazer uma coisa dessa. Talvez, mas tá o mesmo um... Um Tatsu aéreo. Mas, mesmo assim, eu acho que não pegava. É, é... O Tatsu é esquisito, né? Às vezes cai na frente, atrás. Outra coisa é essa. Se a Sakura pular com o Tatsu, por exemplo... É muito difícil de dar Shoryuken, de dar anti-aéreo. Eu acho a Sakura um personagem bem justo, tá ligado? Sim, é, sim. Tirando o Unblockable em 70% dos personagens... Você diz o que eu uso. Ela é justa. Ela é um pra cada, praticamente. Ah, a Kami também tem a... Não, um pra cada não. É assim, com dez pra cada. Só porque ela tem vários. E aí, já é. E, só que, eu sei que o Shushu não sabe nenhuma bloca. Tu viu um bloca que o Mangos ontem no Rick? Repetiu seis vezes um bloca. Depois você me conta. Vamos comentar. Pera. Porque eu quero saber. Esse pulo que o Shushu tá fazendo com o médio... É, tipo, o melhor AA dela. Pra quem joga de Sakura e, por exemplo, apanha de Rufus, de Steffi... Qualquer coisa assim, é só pular com o soco médio. Em qualquer situação, em qualquer distância, ela tira tudo. Posso contar agora? Pode. Tu faz os três regras, normal? Daí, se o cara... Se o cara erguer rápido, beleza. Não tem o que fazer. Mas se ele esperar, ele pula pro outro lado, Dá um if, um soco médio abaixado. E pula com o soco médio, eu acho. Ah, tá. E volta pra essa situação sempre. Cai na mesma... Mas e só no canto, né? Não, em qualquer lugar. Não, mas o Rekker joga o cara pra longe? Como é que ele vai conseguir... Hum... Não, mas tem... Tem que ser no canto. Senão ele não alcança o... Ou ele dá um dash. Tem que ver bem o setup, mas... Eu tenho quase certeza que em qualquer lugar da tela. Mas se o cara erguer rápido, já tinha... Não, mas eu tenho certeza que é no canto. Porque mesmo... Você tem que dar, tipo, uns 3, 4 dash pra alcançar o cara se ele não... É... Tipo assim, em meio da tela, o Rekker. Sim, sim. Sabe? Mas eu acho que eu vi ele fazendo isso, só que não tinha sido com soco médio. Deve que varia contra os personagens, né? Sim, sim. Eu não sei se foi soco médio ou chute médio, mas foi... Eu não tenho memória de que tu pôr. Eu tinha... Mas foi padre. E por exemplo, ele tomou 5. O Rekker tomou 5. Em nenhum... 6, na verdade. Em nenhum ele ergueu... Com o kickstand. Todos eles foram no chão pra tomar o outro bloco. É ridículo, cara. Eu sou totalmente contra o bloco. Tanto que eu não costumo ensinar. Fez o drill safe ali, né? Possoancejar! É ridículo! Isso processo de arrepentos! E é muito rápido isso acontecer. Apenas perdida, não不能 crecer! Mal de qualquer lado! Na mesma, agora o Breno já aprendeu a defender. Excelente. Excelente. Ah, tá. Eu sempre esqueço que pode dar 3, né? O cara sempre parou no segundo pra dar... É. E ali também, é... Não tem por que o Breno ter dado aquele Shoryuken, porque depois do TATUS EX, a Sakura pode fazer True Block String. Ai, esse dive, onde é que pegou a tela? Foi na frente. Nossa, arriscado, hein? Ter saído do corpo aí pra agarrar, né? Isso aí cai quase no mesmo caso que a voadora e o TATUS do Akuma. Porque, assim, o dive dela pega na frente muito mais rápido do que o cross de chute fraco nas costas. Então, primeiro, você defende pra trás. E se você viu que demorou, põe pra frente. Nossa, o Bruno parece que pegou o ritmo. Pegou. E é difícil parar quando o Caminho tá no momento. Não é, né? É difícil parar quando o cara não tá nem aí. Imagina quando tá no momento. E dá pra... O Shusu não tá... Não tá conseguindo disputar fute. Ele parece que não tá nem tentando. Oi. Tá bom? 4x4, hein? Que era 4x2, virou um 4x4. Pode tomar uma virada aí o Shusu, hein? Pessoal, eu vou passar um comercial agora e a gente volta em 15 segundos. 4x4. Vai acabar bem na hora certinho que eu tenho que sair. Eu tinha conversado com o Bacon, né? Vamos fazer 3 lutas. Ele não, vamos fazer 4. Aí eu fui convencido, né? Mas...